A Lata da França A Lata da França A Lata da França O segundo volume Aí vem em caixinha Vem numa caixinha assim Com relevo e prateado Também é Digi Vou tirar aqui E esse prateado, olha só Também com dois discos Com acabamento todo prateado aí Muito bonito Talvez depois da lata francesa Que a gente vai mostrar aí Essa seja assim A coleção mais bonita Do Tom e Jerry E a gente tá mostrando aí Porque Tom e Jerry no Brasil Não foi lançado, né? Não temos esses Esses episódios no Brasil, né? Incrível A hora não lançou aqui E aí o volume 3 Então dos Estados Unidos O último Também com luva Com relevo aí E esse a gente tem que Você já viu no JQS TV, né? A gente tem que Empurrar aqui a caixinha Porque é bem apertado Aí está Então O O Digipec É a mesma arte, né? E aí dois discos aí Digi duplo, né? Digi duplo Tá? Aí, ó Bem, bem bonito Vamos pra edição agora Do Reino Unido Essa sim A mais completa Essa aqui Chega a ter 159 episódios Ela vai Não vai Só até Ela vai até 67 Ela vai até 1967 Então é a mais completa de todas Com 159 episódios 159 episódios E essa aqui tem a apresentação Mais estranha Porque ela tem esse Digipec Que não é Digipec, né? Mas, olha aqui Os discos todos soltos já Complicadíssimo de colocar Isso que vocês já estão vendo aí Com dupla face Dupla Face dupla, não é? Com dados dos dois lados Então a gente não tem arte Nenhum Dos discos Todos eles são Prateados E que acaba A gente acaba Marcando com os dedos A superfície dos discos Mas essa aqui Em termos de conteúdo É a mais completa E com seis discos Seriam Doze lados Doze lados de DVDs Então com dupla camada Essa aqui O anterior era região 1 E essa aqui Região 2 Mas a gente tem o link aí Que ensina vocês A Destravar O player De DVDs Isso já não é mais problema Praticamente todos os modelos De players São passíveis De Destravamentos Aqui embaixo Aqui vamos tirar esses dois discos Com cuidado Vou mostrar pra vocês Que tem a lista dos episódios Aqui Bastante episódio Por disco Até porque são As duas faces do disco Que tem dados aí Então Essa é a edição Do Reino Unido E vamos agora então Pra edição mais luxuosa Delas aí Que é a edição da França Da lata E Essa lata Vem então Com Oito discos Mas com A gente tem Esses oito discos Além dele Um livreto Muito bacana Que a gente Já mostrou Várias vezes aí Olha só E Esse livreto Tem A Artes São Vamos dizer Como Esboços Esboços Dos episódios Bem bacana E aí vem o Digistackpack Como a gente está chamando aí Que é Esse Conjunto Aqui de bandejas Uma a uma Com cada um Com a sua arte Então esse aqui Tem 112 episódios 112 episódios 114 2 foram limados Desculpa Foram 102 episódios Nessa coleção Tem 102 episódios Foram 10 Os últimos 10 Limados Até o comentário Que a gente vê aí Na internet Que deveria ter mais um disco Então corrigindo a informação aqui Que eu tinha anotado aqui Para passar para vocês Está aqui no post também Certinho São 102 episódios Tem 10 episódios Limados Do final E 2 episódios Cortados Do período Certo Então para resumir A gente tem A melhor apresentação Na lata francesa Que tem esse livreto Exclusivo Inclusive E a edição Mais completa Em termos de conteúdo Do Reino Unido Do Reino Unido As edições Dos Estados Unidos As Spotlight Tem apresentação De jpeg Com acabamento Prateado Esse é o volume 2 E o volume 1 Porém Elas Tem mais episódios Por disco E o bitrate É mais baixo Certo Então o casamento Melhor mesmo Seria se tivéssemos O conteúdo Do box Do Reino Unido Na embalagem Da França Mas está aí Esse é o vídeo Para a gente explicar Um pouco melhor Deixar mais claro Espero que tenha Ficado mais claro Para vocês Do conteúdo De Tom e Jerry Em DVD Certo Valeu Obrigado E até a próxima